Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que tenha mais lista de vlog aqui no canal e hoje estou começando aqui na sala. De jeito diferente, eu sei, mas enfim, agora já são acho que 1h40, mais ou menos 1h35 da tarde. E eu vou conversar com vocês hoje sobre várias coisinhas muito interessantes e muito legais. Então, já começando, explicando aqui mesmo na sala pra vocês, relevem o barulho que meu irmão tá lá na cozinha. Eu não estou mais começando a estudar de manhã, como eu sempre fazia, porque eu estou com uma grande dificuldade de acordar cedo. E aí o que estava acontecendo? Eu não estava conseguindo acordar cedo e eu acordava tipo umas 9h30, 10h. E aí eu ficava me martirizando, tipo, ah, eu não consigo acordar cedo pra estudar e agora à tarde eu não consigo estudar e à noite eu não consigo estudar e aí eu não estudava. Aí eu pensei comigo mesma, queridinha, vamos acordar pra vida, não é mesmo? Se você não consegue acordar cedo pra estudar, tudo bem, estuda à tarde. Ué, não tô acordada à tarde, eu não durmo à tarde. Então eu vou usar este tempo que eu estou acordada para estudar, não é mesmo? É mesmo. Então agora eu estou estudando à tarde, então os estrelibogs vão começar agora mais à tarde. Mas enfim, voltei aqui no meu quarto. Gente, relevem essa testa imensa, porque meu cabelo tá mega oleoso, então eu coloquei essa tiarinha pra ver se dá um jeito nele, ficar mais bonitinho. Então relevem a testa imensa. Eu preciso fazer hoje um cronograma, sim gente, um cronograma com horários pra mim, porque eu tenho várias coisas meio fixas pra fazer durante a semana. E eu senti que eu preciso testar isso de ter um horário pra cada coisa, sabe? É claro que os meus horários são super flexíveis, então eu não necessariamente preciso cumprir todos os dias esse mesmo horário. Eu posso mudar os horários, mas enfim, eu gosto de ter uma base, sabe? Assim como o cronograma de estudos eu tenho uma base nele. Por exemplo, durante a semana eu tenho várias coisas pra fazer, então eu preciso estudar, eu preciso gravar vídeos, eu preciso editar, eu preciso ler, eu preciso assistir minhas séries em inglês com legenda em inglês, que estou estudando em inglês quando eu assisto essas séries. Então, estudar em inglês, basicamente. E outras coisas também, né, gente? Como limpar a casa e esse tipo de coisa. Então eu preciso fazer esse cronograma e é isso que eu vou fazer agora, nesses 20 minutinhos que eu tenho, porque às duas horas a Gabi Ferreira vai fazer uma live no Instagram dela e eu quero ver essa live. Então eu vou fazer esse cronograma aqui junto com vocês, gente, pelo Word mesmo, coisa assim, mais simples que eu conseguir, porque eu sou péssima pra fazer tabela, mas enfim. E eu não tô afim de desenhar, tô afim de fazer pelo computador, depois eu imprimo, aí depois eu colo, eu colo, colo... Depois eu punto com canetinha, com marca-texto, não sei, alguma coisa. Então, gente, como vocês viram, Então aí terminei meu cronograma, eu gostei, eu queria que ele tivesse ficado maior, mas eu não sei mexer direito nesse negócio de tabela, então vai ficar assim mesmo. Agora são 2h33, porque como eu disse pra vocês, eu assisti a live da Gabi, né, então eu terminei isso agora. E agora ainda estamos no horário de almoçar, porque 3h30 só é a hora que eu vou tomar café. Só que eu tenho dois problemas. Primeiro, eu preciso lavar o meu cabelo antes que fique mais frio do que já está. Não tá muito frio, mas tá frio. E segundo, que eu preciso brincar com a Belinha, que a Belinha, gente, ela tá muito carente. Inclusive, ela está aqui pedindo pra eu brincar com ela, desde a hora que eu acorde... Desde a hora que ela me acordou. E aí, gente, o que acontece? Eu vou brincar um pouquinho com essa cachorrinha. Só pra não deixar vocês um pouco sem conteúdo até agora, explicar um pouquinho desse negócio do inglês que vocês viram aí no cronograma. Eu nunca fiz aula de inglês em escola particular, gente. Eu sempre tive inglês na escola normal, e eu também nunca estudei em escola particular. Mas as escolas sempre foram públicas, na verdade, desde a terceira série. Eu quero muito aprender a falar inglês, tipo, muito. Meu sonho há um bom tempo já. E essa semana tem dois professores, o Ravi e a Sarah, que estão dando aulões grátis, né, uma semana de aulas grátis. E eles estão explicando muita coisa. Então, eu vou começar a estudar inglês sozinha, em casa, seguindo essas dicas que eles estão passando. E eu quero saber se vocês querem participar disso comigo, se vocês querem vídeos aqui no canal sobre isso. Então, eu posso começar um quadro aqui no canal, se vocês quiserem, que vai chamar, se vocês gostarem desse nome, Diário do Inglês. Então, vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham desse nome, se vocês têm outra ideia de nome. E aí, eu posso compartilhar com vocês as dicas que eu peguei deles no primeiro vídeo. E ir atualizando conforme vai passando os dias. Eu posso atualizar de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Não sei ainda como vai funcionar. E a gente vai nesse desafio juntos. Então, quem participar desse desafio, a gente vai fazer uma hashtag. Coloquem dicas de hashtags aqui nesse vídeo, nos comentários, se vocês estiverem. Eu tô muito, muito, muito animada pra isso. E eu espero muito que vocês gostem dessa ideia. Então, é isso, gente. Bom, gente, agora já são 4h15 e já estou aqui para estudar. Então, eu decidi que hoje eu vou estudar Química e Ligações Química, que é uma matéria que eu gosto bastante. Vocês sabem que as matérias que eu estudo, eu vejo pelo cronograma, que eu já falei num outro televlog, que se você não viu, eu vou deixar ele linkado aqui em cima pra você ver. e aí eu pego as matérias, né, que estão nesse cronograma e estudo conforme eu vou estudando, tá? Gente, como eu disse, essa é uma matéria que eu tenho facilidade e que eu já estudei. Então, eu sempre pego o resumo, videoaula, e vou estudar. Olha só, gente, diquinha sobre ligação iônica que está aqui no meu resumo. É, pra você distinguir cátion de ânion, que é uma coisa que muita gente se confunde bastante. Então, eu vou ler aqui pra vocês, ó. O metal doa elétrons devido a sua baixa eletronegatividade, tornando-se um cátion. Cadê meu elétron? Cátion. O ametal, que tem alta eletronegatividade, recebe elétrons, tornando-se um ânion. Achei meu elétron. Ânion. Entenderam? Espero ter ajudado. Uma de professora aqui, hein? Ligação iônica, eu queria dizer pra vocês que eu acho essa daqui, isso daqui, muito mais fácil do que a fórmula de Lewis. Lewis, acho que é assim que fala. Porque aqui a gente tem que sempre contar, saber quantos tem na última camada. E aí, quando você já sabe a fórmula, por exemplo, aqui é só você mudar, ou você já sabe quantos eles têm aqui em cima, fica muito mais fácil pra você fazer e achar a fórmula final, ou você achar a fórmula inicial sabendo essa daqui, entendeu? Eu não lembro se eu já mostrei essa parte aqui pra vocês, ó. Aqui tá a minha escrivania. E aqui fica a minha janela, né? Janela. Assim, minha janela é imensa, eu sei. E aqui é a paredinha. E aí eu tinha um monte de adesivinhos aqui, ó. Essa parte aqui. Na hora de mais aqui e ali, de quando eu era mais... Aqui. De quando eu era mais nova. E aí, ano passado, eu resolvi colar esse monte de coisas aqui. Então, toda vez que eu pegava uma dica nova, eu vou até fazer bem devagarzinho pra vocês darem print. Quando eu pegava diquinhas novas, eu colava aqui, ó. Então, tem de várias coisas. Matemática, física. Terminando de mostrar aqui pra vocês. Olha só. Acho que eu já mostrei, né? Tudo. Aí, aqui eu tenho... Esqueci o nome disso, mas enfim. Uma tabela periódica. Conversão. Química, né? Distribuição metrônica. Fotossíntese. Aqui, eu tenho aquele... O círculo trigonométrico. Gente, eu esqueci o nome disso. Mas enfim. E aí, aqui eu tenho uma célula eucarionte, uma célula procarionte. E, na verdade, aqui eu ficava um negócio de geometria... Geometria molecular. Mas aí, eu tirei e toquei por isso daqui. E é isso, gente. Olha, aqui tem alguns recadinhos fofos. De amigas. E aqui é coisa de biologia. Bom, gente. Agora que eu voltei aqui, na verdade, a última vez que eu tinha parado de gravar, o meu celular tinha... Nossa, o número tá coçando. Meu celular tinha desligado. E, enfim. Agora são 8h38. Eu acho que a última coisa que eu tinha mostrado era isso, né? Que eu tava estudando química. E aí, depois de ter feito isso, eu fui ver o aulão que eu falei pra vocês, né? De alguns professores. Então, eu vi as duas primeiras aulas do aulão do Javi. E agora eu vou ver a terceira e a quarta. Agora mesmo. Aí eu vou ver, eu acho que as duas últimas, a terceira e a quarta aula da Sara. E, gente, eu tô adorando. Sério, eu tô muito, muito, muito animada mesmo. Então, várias, várias, várias dicas. Eu anotei tudo aqui no computador mesmo. Os dois têm um método. Eles explicaram mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acredito que o método de aprendizado de cada um deles seja um pouco diferente, assim. Não sei se tudo, mas acredito que seja a mesma coisa, só que explicado de um modo diferente. Eu acho que é isso. E seja bem-vindo à terceira aula do Fluid Master. Eu acho que é isso. Voltei, gente. Agora são 10h32 e eu tô morrendo de sono. Eu acabei todas as videoaulas dos dois aulões, né? Foi muito maravilhoso. Os dois aulões acrescentaram muito pra mim. Eu fiz anotações durante todos eles. E eu falei que o método seria igual, mas não é. O método dos dois, de ensino dos dois, é bem diferente. O Ravi não. A Sarah, ela foca mais no ensino com filmes, com as falas, legenda, um trabalho mais assim. E claro que no curso deles é muito mais aprofundado. E no do Ravi já foi mais diferente porque ele trouxe diálogos, diálogos do dia a dia, né? Só que com falas. E aí ele meio que destrinchou essas falas, sabe? Foi traduzindo, foi mostrando pra gente expressões. Então eu aprendi expressões que eu não sabia, que eu não sabia o significado, que eu não sabia que existiam. E são expressões muito usadas no dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. E ele explicou sobre pronúncia também. Por exemplo, a palavra of, of, o-f, a gente pronuncia of. E por nativos eles pronunciam a. Então é uma coisa que em uma conversa com um nativo você poderia não entender muito bem. Tem uma expressão que chama get hooked, que significa ficar viciado. Que é no bom sentido, tipo, ah, fiquei viciado na série. Tipo, ah, eu assisti rápido porque eu fiquei viciado. E é isso, gente. Eu não sei se eu vou fazer o curso de algum dos dois, ou se eu não vou fazer nenhum. Mas eu gostei bastante do ensino. Eu gostei muito, muito, muito do Javi, mas eu ainda preciso ver, preciso pensar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo se você gosta dos televlogs pra eu trazer mais aqui no canal. E também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito pra você acompanhar os próximos vídeos, que tem muito vídeo legal por aí. Inclusive, quarta-feira sai mais um episódio do Hashtag na Facu sobre fisioterapia. Não sei se eu deveria contar, mas já deixei aqui pra vocês no ar. Então, quem assiste o televlog já vai saber disso. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.